Boa noite. Começando aqui no Instante News.1, notícias do dia. Um resumo dos principais fatos que foram destaques nesta quarta-feira, dia 28 de abril de 2020. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão da nomeação do novo diretor da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Moraes atendeu o pedido do PDT e afirmou que apresenta-se viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato presidencial em inobservância aos princípios constitucionais de impessoalidade, moralidade e do interesse público. O presidente Jair Bolsonaro acabou cancelando a nomeação de Ramagem e nomeou o número 2 de Valeixo, que também foi indicado por Sérgio Moro e que tem boas relações com o ministro Alexandre de Moraes. Durante a posse do ministro da Justiça, André Mendonça, Bolsonaro fez acenos ao judiciário e a Gilmar Mendes, mas não deixou de frisar que os poderes são harmônicos e independentes. Bolsonaro citou a palavra independentes durante três vezes em seu discurso. O outro destaque desta quarta-feira foi a posse do novo ministro da Justiça, André Mendonça, que elogiou o presidente Bolsonaro a quem chamou de profeta do combate à criminalidade. O novo ministro da Justiça prometeu uma atuação técnica com prestação de contas ao presidente e à população brasileira. Um outro destaque desta quarta-feira foi o número de mortes por Covid-19. 449 mortes em 24 horas. O total de mortos subiu para 5.466. Rodrigo Maia diz que a suspensão da nomeação de Ramagem deve estar baseada em fatos. Só nos resta obedecer, disse ele. A polêmica Bolsonaro-Sérgio Moro promete mais emoções para esta semana. O presidente disse que vai divulgar detalhes da reunião com Sérgio Moro. E a cotação do dólar? O dólar comercial hoje fechou a R$ 5,34. Nesta quarta-feira, o STF validou medidas que permitem adiar recolhimento do FGTS e adiar férias. Novo ministro da Justiça pede para que cobrem dele mais operações da Polícia Federal. Reino Unido se torna o segundo país com o maior número de mortos na Europa. São mais de 26 mil mortes confirmadas. Casos de Covid-19 mais do que dobram em Blumenau, Santa Catarina, após o comércio reabrir. Paulistas serão obrigados a usar máscaras no transporte público a partir da próxima segunda-feira. Bolsonaro contrariou decisão da AGU e diz que vai recorrer contra a suspensão da posse de ramagem na Polícia Federal. Guedes comparou o ministro que quer ampliar gastos a batedor de carteira e defendeu redução de reservas internacionais para diminuir dívida bruta. Estados Unidos vive em pior situação econômica em 10 anos. STF suspende trecho da MP 927, que não considera coronavírus como doença ocupacional. Por maioria, os ministros mantiveram a validade dos principais pontos da medida, mas suspenderam o artigo 29, que estabelece que o coronavírus não é doença ocupacional. E o artigo 31 também, que flexibiliza a atuação dos auditores fiscais do trabalho. Câmara já acumula mais de 30 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Tais diz que estamos navegando às cegas em meio à pandemia. Nesta quarta-feira, o senador Tasso Gerençati pediu que o ministro da Saúde seja firme e claro e dê um recado para a nação. E o vice-presidente da República disse que há males que vêm para bem, se referindo ao rompimento do acordo Boeing-Ebraer. E para terminar o nosso dia de notícias, tem uma declaração do ex-deputado Roberto Jefferson sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele defendeu a legitimidade da escolha do diretor-geral da PF pelo presidente da República e disse que é suspeita a tentativa do ministro Alexandre de Moraes de impedir a nomeação de Alexandre Ramagem. Irritado com a decisão, Roberto Jefferson chamou o ministro de Tucano e de Careca e disse que Alexandre de Moraes é um urubu com rabo na cerca. O Notícias do Dia termina aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para se inscrever no canal Instant News. Amanhã, às oito da manhã, tem Marcelo Campos, que vai comentar o que pode estar por trás da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Uma boa noite para você e até mais. O Notícias do Dia de Moraes 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 O Notícias do Dia de Moraes